Bola em jogo pra você, ligado, pra você ligado na decisão do Dudu, levou pro fundo, tem a chance do cruzamento, caprichou lá pra dentro, toque de cabeça vai pra fora do Murilo. O Palmeiras começa como era de se imaginar. E isso só faz crescer, aumentar o volume no estádio. São só quatro a Dudu, pegou na linha de fundo, fez o cruzamento, o goleiro remateu parcialmente, bota a bola pro Rony, aproveitou! Sensacional, Igor Vinhas! Num chute a queimar roupa do Murilo, ó o Murilo aí de novo, a segunda finalização do zagueiro do Palmeiras. Ele foi lá pra área esperando o cruzamento do Rocha, o Palmeiras combinou a jogada e ele deu uma pancada, conseguiu se recuperar. Luiz, bola, carioca, numa transmissão totalmente diferente. Torcida reclamou, mas Luiz não deu nada. Vai lá dar uma olhadinha no que eles estão aprontando. Pelo amor dos meus filhinhos! Teve uma disputa ali mais forte. O jogador com algum perigo, ela sobrou pro Inocêncio, arrematou de pé esquerdo! E já deixa quente pela primeira vez a mão do Everton! Mandou pro gol, o Everton foi lá e espalma com o estilo, né? E Henrique tentou a devolução pro Rony no meio do caminho, tinha zagueiro, tinha o Didi. Ele ainda brigou pela bola, foi falta! Brigou pela bola, deu um toquinho sutil que quebrou a vida do zagueiro Marcondes. Aí na frente do Marcondes, só tinha Henrique! Amarelo pra ele! Bem marcada a falta e bem aplicado o cartão. Cleber! É falta pro Thiago ou o Gabriel passou pela barreira? Não, não passou pela barreira, o Gabriel menina... E o Gabriel menina! Gol! GOOOOOOOL! Gabriel menino! Gol do Palmeiras! Porque o futebol é assim, às vezes o mais fácil não sai. E o improvável acontece Ele bate a falta Ela explode na barreira Ele pega o rebote E nem pareceu ter saído um foguete Mas saiu um tiro justo A bola passou Chegou na esquerda pro Vanderlan Vai meter pra dentro da grande área Olha o rei da bicicleta Essa saiu aquela bicicletinha Bicicleta pequenininha Com rodinha ainda Você usava bicicleta com rodinha Usava, usava Mas essa tava muito difícil Olha o Dudu Que jogada espetacular do Dudu Que lindo Dudu Que golaçada GOOOOOOOL 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 Gabriel Menino GOOOOOOOL Do Palmeiras GOOOOOOOL Do novo artilheiro de decisões Numa jogada simplesmente Maravilhosa Linda Jogada de crack De habilidade De gente que sabe Muito de bola Olha o drible do Dudu Em cima do Tiaguinho A precisão do cruzamento A testada Do Gabriel Menino Chegou no rebote Gabriel Menino Meteu na frente pro Rony Arrumou, bateu Pegou o goleiro do Gabote Hendrik Hendrik GOOOOOOOL GOOOOOOOL Hendrik GOOOOOOOL Do Palmeiras Começa a jogada com o Gabriel Menino Meteu a bola pro Rony Parece posição boa O Igor rebate Quem tá lá é o jovem Talentoso Promissor artilheiro Hendrik Do jeito que vem Vai Vai pro fundo do gol O Hendrik não fez gol ainda Já meteu dois E dois gols Mas o Hendrik Voltou pra Brin Se o Reginaldo Fez uma Tirou uma onda De Volta esquerda Ele tirou uma onda De lateral E na sequência O Rafael Veiga Empurrou Foi empurrado O empurrão do Veiga Manteve o jogador Do Água Santa De pé Quando foi empurrado O Veiga Desabou A chegada Teria sido mais forte Do Dudu O que prova E cartão vermelho Ai porra Eu ainda achei Que foi Ah ele tá indo Pro árbitro de vídeo Alguém chamou Bom A possibilidade é grande De um árbitro de vídeo E também na confusão Ali o Luan Dias O Camisa 10 Do Água Santa Levou o cartão amarelo Então o William Foi expulso O Luan Dias Levou o cartão amarelo E ele achou Que não aconteceu Nada de diferente Do que ele Entendeu Como A punição Ele foi lá Viu Nem amarelo